Como é que você está se virando com as refeições aí na sua casa? Já experimentou a Salivari? Pois a Salivari tem pratos maravilhosos, um cardápio bem variado, com pratos prontos, congelados prontos, que a gente só coloca 8 minutinhos no micro. Ele vem com acompanhamento, vem prontinho para ser servido e a comida nem se fala, gente. Ela é super deliciosa, nutritiva, tem pratos light também e a Salivari não sai mais aqui da minha casa, porque ela facilita muito a minha vida. Porque são só 8 minutinhos no micro-ondas e a certeza de a gente estar comendo uma comida muito deliciosa. Conheça a Salivari, entre no Insta da Salivari, peça o cardápio e faça uma experiência. Além disso, os preços são ótimos. Então, tem dias que não vale nem a pena ir para a cozinha, não é? Afinal, nessa quarentena, nós temos que nos virar em mil dentro de casa, com home office, casa, cuidados com a família, cuidados pessoais e é impossível a gente dar conta de tudo. A Salivari veio para resolver a nossa vida. Então, entre no site da Salivari e conheça um pouco mais desses produtos incríveis. A Salivari veio para resolver a nossa vida. A Salivari veio para resolver a nossa vida. A Salivari veio para resolver a nossa vida. A Salivari veio para resolver a nossa vida.